Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito IT que é a conta digital aí do Banco Itaú bom pessoal para você que não sabe o IT Também possui cartão de crédito sem anuidade além da sua conta e ele também tem a opção de cartão Virtual e para você que não sabe essa nova promoção do IT é acerca do cartão de crédito virtual você Pode fazer compras de até 20 reais e você recebe 5 reais de volta para você fazendo parte dessa Promoção em até 10 dias direto na sua conta o IT lançou aí mais uma promoção para seus clientes Para você utilizar o cartão virtual e fazer compras de no mínimo 20 reais fazendo essas compras utilizando O cartão virtual você ganha de volta 5 reais em até 10 dias cai direto na sua conta IT bom pessoal é Como eu estava conversando ontem com inscrito aqui do canal em que ele falava que se o IT ou seja o Banco Se quisesse eles têm dinheiro de sobra para peitar qualquer banco digital desse e isso é verdade basta Ver que vira e volta tem sempre alguma promoção envolvendo alguma recompensa em dinheiro para os Clientes do IT acredito que essa vai ser mais uma de tantas outras que eles ainda vão lançar ainda no Decorrer desse ano E aí pessoal você é cliente IT você possui os produtos do IT o que você acha a respeito Essa conta ou até mesmo se você gosta de participar das promoções que tem essas recompensas em dinheiro Da conta IT esse vídeo aqui foi mais rápido foi mais para a gente conversar aqui a respeito de mais essa Promoção que vai até o dia 12 desse mês e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que Você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas Conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou Tchau 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 Tchau